Eu quero que você encontre um lugar tranquilo e que você ouça o Espírito Santo de Deus falando ao mais profundo do seu ser. Marcos capítulo 4 versículo 35 a Bíblia diz Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco. De forma que estiria se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar Aquete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados E perguntavam uns aos outros Quem é este Que até o vento e o mar lhe obedecem? É interessante Ver que aquela tempestade Estava no meio da trajetória Tentando impedir O que acontece no versículo Logo depois Eles atravessaram o mar E foram para a região dos gadarendos Quando Jesus desembarcou Um homem com espírito imundo Veio dos sepulcros ao seu encontro Esse homem vivia nos sepulcros E ninguém conseguia prendê-lo Nem mesmo com correntes Pois muitas vezes Lhe haviam sido acorrentados Os pés e as mãos Mas ele arrebentara as correntes E quebrara os ferros de seus pés Ninguém era suficientemente Forte para dominá-lo Que coisa! Nós enxergamos a tempestade Tentando impedir Que um homem tivesse o poder de Deus O libertando Mas nada É maior Do que o poder do nosso Deus Nada Talvez você esteja passando Por tribulações Por batalhas Por tempestades Que aparentemente Vão te fazer afundar Aparentemente aos olhos humanos Vão te fazer Naufragar Mas existe um Deus Que é poderoso Para aquietar o mar E te fazer viver Todo o propósito De Deus No versículo 15 A Bíblia diz Quando se aproximaram Quando se aproximaram de Jesus Viram ali O homem que fora Possesso de legião de demônios Assentado Vestido E em perfeito juízo E ficaram com medo E ficaram com medo É interessante ver Que a multidão Ficou com medo De enxergar Um poder que era maior Do que aquele Que eles conheciam O homem O homem estava em perfeito Liberar essa palavra Existe uma promessa No final do caminho Toda batalha que você está enfrentando E hoje É uma batalha Que está simplesmente Conduzindo você Para o sobrenatural de Deus Seus olhos vão contemplar A ação Gloriosa Do seu Deus Sobre a sua vida E todos vão conseguir Enxergar da mesma maneira Pessoas serão libertas Pessoas serão transformadas Porque o poder de Deus Passou a fluir Através de você E essa história Termina no versículo 20 Falando que aquele homem Se foi E começou a anunciar Em Decapolis Em todo aquele conjunto de cidades O quanto Jesus Tinha feito por ele Todos Ficavam Admirados Da mesma maneira Que os discípulos Ficaram admirados Falando Quem é esse? Quem é esse? Que até o vento E o mar Lhe obedecem Todas as cidades Ao redor Também ficavam Admiradas Quem é esse? Que fez algo Tão glorioso E eu quero Profetizar Que da mesma maneira Quem estiver ao seu redor Vai conseguir Enxergar a glória De Deus E vai Dizer da mesma maneira Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Que até o vento E o mar Obedecem Quem é esse? Capaz de fazer Algo tão glorioso Quem é esse? Capaz de transformar De forma tão sobrenatural Quem é esse? Capaz de libertar De forma tão poderosa Quem é esse? Capaz De trazer a paz Em meio a tantas batalhas E eu quero liberar Essa palavra Que você Vai ter a mesma atitude Que Jesus teve De dormir Descansar Tranquilamente Porque você confia No autor e consumador Da fé Jesus Porque você confia A sua vida Naquele Que é poderoso Para fazer Infinitamente Mais Que nos próximos instantes Você ouça A voz do Espírito Santo E que a presença Gloriosa Do Senhor Se revele A você Transborde Na sua vida Em nome de Jesus Amém 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 Amém. 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 Amém.